Música A presidenta Dilma Rousseff lançou nesta terça-feira a nova etapa do programa de investimento em logística que vai ter nos próximos anos aproximadamente 198 bilhões e 400 milhões de reais. A iniciativa tem o objetivo de dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país e também tem foco na retomada do crescimento da economia. Entre 2015 e 2018 serão investidos aproximadamente 69 bilhões de reais em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Outros 129 bilhões e 200 milhões de reais serão investidos a partir de 2019. Durante a cerimônia, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão disse que o governo tem o papel de viabilizar bons projetos que sejam atraentes ao setor privado e garantir a prestação de serviços públicos de qualidade à população. Já a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil vai seguir avançando e que para ela desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. De Brasília, Daniela Almeida. Tchau. 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 Tchau.